Oi povo, tudo bem com vocês? Bora lá pra mais um vídeo que hoje tem uma dica super legal que eu acho que vocês vão gostar. Pois é meninas, a dica hoje é sobre o Instagram. Eu não sei vocês, mas desde que juntou ou fez essa mistura do Snap com InstaSnap, ou dá pra fazer os vídeos iguais os do Snap, só que direto no Instagram, eu fiquei muito confusa. Então já fazia um tempo que eu só usava o Instagram pra foto mesmo e nunca postei vídeo. Só que daí, esses dias eu fui postar no Snap e era o mesmo vídeo que eu queria postar no Instagram. E aí eu fiquei assim, caramba, não dá pra pegar os vídeos do Snap e colocar no Instagram, ou pegar os vídeos do Instagram e jogar no Snap? Eu vi que do Instagram pro Snap não dá, porque o Snap não tem a funcionalidade de você incorporar as coisas lá, entendeu? Não dá. Então, mas eu descobri o quê? Eu descobri que dá sim pra você salvar os vídeos do Snap no seu celular. Você vai pegar os seus vídeos do Snap e vai salvar um por vez assim no seu celular e você vai pegar e vai colocar esses seus vídeos do Snap no Instagram, naquela parte Story do Instagram. E é isso que eu vim mostrar hoje pra vocês. Eu vou ensinar pra vocês como colocar os seus vídeos e fotos também do Snap no Instagram. E tudo com áudio, tudo bonitinho. E o mais legal é que a gente sabe que agora, né, no Insta Story, você ainda consegue colocar os mesmos efeitos do Instagram. Então isso é muito legal, né? Então é isso. Se você quer saber como fazer isso, continue ligadinho que eu vou mostrar pra vocês agora. Bom, gente, como vocês podem ver, aqui é o Instagram, é o meu Instagram, tá o normal. Aqui são as historinhas que a gente tem, né, das pessoas que a gente segue e tudo mais. Então vamos lá fingir que a gente vai colocar uma história. Aí aparece assim, vocês estão me vendo ali? Oi! E eu vou mostrar pra vocês como que faz pra pegar a história direto dos seus vídeos, das suas fotos que tem no seu computador. Porque eu juro, gente, eu não sabia disso. E eu queria muito pegar os meus vídeos do Snap, que eu já tava salvando no meu celular, e colocar aqui no Story do Instagram. E eu não tava conseguindo, então eu tava me matando. E aí eu descobri e vim aqui mostrar pra vocês. É muito simples. Olha só o que você tem que fazer. Você vai vir aqui como se eu fosse gravar um vídeo. Só que você não vai gravar. Você vai fazer isso aqui, ó. Puxa pra baixo. Nisso que você puxou pra baixo, ele vai carregar todos os seus vídeos que estão na sua biblioteca. Entendeu? É assim. Ali, tá vendo, gente? Aqui, ó, é tudo que tem na minha biblioteca, ó. E ele vai carregar tudo. Ele carrega vídeo, ele carrega foto, tá vendo? Eu vou colocar um que eu já coloquei no ar, mas só pra vocês verem como ele carrega o vídeo. Ah, eu não tenho mais o vídeos. Que merda que eu só tô com as fotos. Ó, mas eu vou colocar um da vinhetinha que a gente tinha feito. Olha, tá vendo? Ele reproduz vídeo com áudio ou sem áudio. Ele reproduz foto também, tá vendo? Se você não quer, você cancela. Volta aqui e pega outro da biblioteca. Que aqui, gente, eu tô sem nenhum vídeo, ó. Tá vendo? Se eu taca com as fotos. Se eu mostrar pra vocês, ó. Mais a foto também da minha galeria. E aqui você vai conseguir colocar o efeito que você quiser. Que é os próprios filtros de efeitos que tem aqui no Winston Story, ó. Tá vendo? Você vai conseguir escrever também. Tudo normal. Tudo a mesma coisa que você ia fazer se você tivesse postado na hora. Só que aqui você pega da sua galeria. Tanto foto como vídeo. Muito legal, né, gente? Estou super feliz de ter descobrido isso. Vai facilitar muito a minha vida nas redes sociais. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado dessa nova dica. Ela entra naquelas nossas diquinhas sobre aplicativos e coisas pra melhorar o nosso canal. Pra melhorar a nossa interação nas redes sociais. Só que essa dica vale pra todo mundo. Pra quem tem canal e pra quem também não tem canal. E não sabia como fazer isso e queria fazer, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa dica me ajudou demais, demais, demais mesmo. Porque, pô, ninguém merece, né, gente? Gravar um vídeo no snap. Aí tem um negocinho no meu olho, peraí. Gravar no snap e depois gravar no instagram, né? Ia ser complicado. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de dar o meu like. Se inscrever aqui no canal. Clicar em ativar as notificações. Pra não perder mais nenhum vídeo, tá bom? Porque toda quarta e domingo entra vídeo novo aqui no canal. Então, é isso. Espero vocês. Eu não sei que dia eu vou postar esse vídeo. Mas eu espero vocês no próximo vídeo, tá bom? É isso. Beijos. Fiquem com Deus. Me fala aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês tiverem alguma dica também pra me dar. Ou vocês querem que eu grave aqui um vídeo pra estar repassando pras pessoas também. É só deixar nos comentários, tá bom? Então, é isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.